Olá, guitarra! Olá! Tudo bem? Tudo bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo com o meu amigo, Bia, de um grupo de canis que o Tomas me envia. Ele gravou um vídeo com o provínio brasileiro, e eu vou colocar o link aqui ou aqui. Então, vamos tentar os canis. Vamos começar com... Chitos! Chitos pelotados. É como chitos de bolinha. Parece uma bolinha de chitó. Ah, por não. É uma bolinha de chitó. É uma bolinha de chitó. É uma bolinha. É uma bolinha de chitó. Mas não é flacrita. Não. Não. É uma bolinha de chitó. Isso. Não. É uma bolinha de chitó. É uma bolinha de chitó. Como você viu, tem pleasure, mas é mais forte. Ele não tem tanto, acho que ele tem mais a bolagem do que o chocolate. Você vê que é bem fininho o tamanho. Mas é gostoso. Agora vamos provar... Fala o nome. Torces. Mais... Torcentes que nunca. Sabor queso natural. Natural, como com a mascara. É uma forma estranha. Não é normal. Não é normal. Nós não temos nada de cocaína aqui. Mas ele não tem essa parte porque a gente come aqui. Não, não tem essa parte porque é diferente. Agora vamos provar isso. Tomas disse que é cocaína. Então eu acho que é cocaína. Eu acho que é cocaína. Eu acho que é cocaína. Então eu vou provar ele. Não. 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 É ele é frio. É frio. É frio. É um sabor estranho... É... Coração... Eu não vou fazer isso, né? Você tem que me vomitar Você sabe? É muito bom Eu gosto Eu gosto É verdade É verdade Eu não gosto Eu gosto É muito bom Agora vamos provar o Mikado Mikado Eu acho que o Tomas fez um erro Sendo Mikado Não tem fronjapã Eu vei que ele é aote Nossa, ele tem fronjapã Ele parece aqueles Aqueles negócios lá Não sei se o nome que ele secou porque é pretinho É salgado Salgado Vem um pouco salgado Vem um pouco salgado É a parte da bolacha É meu salgado de louco Não é gostoso Não é gostoso É diferente É bom É bom É diferente É saudável É saudável Agora vamos provar Vamos provar Milka Ah, isso é Milka com os olhos Não é gostoso É um canso Hum 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 Tem que lembrar um pouco aquele chocolate da Kinder Lembra Nossa Lembra bastante Kinder Hum Agora vamos provar Super Aspito Aspito Meu Deus Isso é super palestra Hum Ela me lembra Asalgadinho Fofura Ela me lembra Asalgadinho Fofura Aquele é o que Um Um Agora vamos provar Um 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 Você é mole? É super bom É bom! É bom, sabe? É a coisa que você comece... É bom É bom É bom Não... Isso... Olha isso! Olha como minhas beijas É um ice cream! É do que lembra Maria Mole? Sim É bom É bom É bom É bom É bom Não tem gosto É bom É bom É só o açúcar Não tem alguma coisa diferente Não tem alguma coisa com açúcar Não tem alguma coisa com açúcar Ou nada assim E ela me deu mais Eu quero mais É bom É bom Não tem mais É bom É bom É bom É bom Agora vamos tentar Dezão É 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 O que você acha que é burro? Não! Agora vamos provar... Isso é COOL! Isso é bom! Vamos provar esse primeiro Eu acho que é... Parece aquele que a gente tem, que você muda o pé, né? O que você acha que é burro? 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 Não gostou mesmo É ruim? Não! Eu não gostei da textura, né? Não gostei, não tem gosto de mato É um tipo de mato É um tipo de mato Ótimo! Lembra isso? Não, esses são os nossos Agora vamos provar um Dauphin Não tem gosto de mato Não tem gosto de mato Não é gosto de mato Não tem baraná. Não. Parece um pouco de baraná verde. Pegaram baraná verde. Esse é... A estranberry. Isso gosta. Parece lembrar morango, morango mesmo. Como se você estivesse comendo morango. Só que o bom deles é você mastigar. Porque eles são muito... parecem porraça, sabe? Não sei. Mas é bom. Agora a última coisa que eu quero dizer para a comida é a Juicy. Muito, muito famosa em Espanha. Eu devo dizer que eu tenho que beber ternacu. Porque ele não quer fazer isso. Ele quer dizer, pique a cu. Então... Vou tentar. Tchau. 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 Tchau.